Vamos pegar aqui, Alibaba, e aqui eu vou mostrar aqui para vocês também, BABA, a gente pega aqui para 9 dias, as opções de 9 dias, eu tenho essa opção aqui, ela está saindo a R$ 75,79, é o quanto a ação, deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui, beleza, é o quanto a ação está custando aqui, R$ 75,79, se eu faço uma venda dessa put, o que acontece? Eu recebo R$ 1,14 por lote de ação, lembrando que o lote mínimo é R$ 100,00, então eu recebo R$ 114,00, boto aqui R$ 1,14, pela obrigação de comprar ação a R$ 75,00, vou para uma semana me pagando 1,52%, isso, se a gente traz aqui uma taxa simples, né, ao mês, R$ 6,08%, Léo, posso pegar um pouquinho mais baixo aqui? Eu só quero comprar ação se ela cair mais um pouquinho aqui, por exemplo, abaixo dos R$ 73,00, beleza, está pagando R$ 0,33,00 em cima da obrigação de comprar ação a R$ 73,00, 0,45 por semana ou 1,8% ao mês, ainda assim muito interessante, só que o que que eu faço? Quando o ativo, aqui ó, 1,52% por semana, quando o ativo, ele está muito descontado, eu não pego uma opção tão longe aqui, ó, eu já pego mais próxima do dinheiro, por quê? Por causa do custo de oportunidade, desse risco que a gente viu aqui, é uma ação que eu estudei, que eu vejo que tem um potencial interessante. Agora, vamos a alguns pontos aqui, alguns pontos interessantes aqui, que acaba surgindo muita dúvida, muita pergunta também. Vamos supor que você foi lá na Teste e fez um depósito de R$ 10.000,00 na conta margem. Quando você faz essa venda de put aqui, ele vai falar o seguinte, ó, você depositou R$ 10.000,00, então você tem de margem R$ 10.000,00, ok? Ok. O que que acontece? Quando você faz essa venda de put, ele só chama R$ 2.624,60, ou seja, fiz a operação ali, recebi o dinheiro, recebi o dinheiro, ele me chamou de margem só R$ 2.624,00 e R$ 0,60,00. Então vamos arredondar aqui para os R$ 3.000,00, para ficar mais fácil. Léo, significa que eu posso fazer um monte de lançamento de venda de put? Sim, mas tem que ter cuidado. Você ainda vai ter R$ 7.000,00 aqui de margem, ó. Você vai ter R$ 7.000,00 de margem. Só que o que que acontece? Se o mercado cai, e você é obrigado a comprar a ação ali nos R$ 75,00, você vai comprar a ação nos R$ 75,00, a margem que ele chama é metade do valor da ação. É metade do valor da ação. Então, R$ 75,00, R$ 7.500,00 dividido por 2, vai dar aqui, R$ 3.750,00. Então, se você é obrigado a comprar a ação, ele vai chamar uma margem de R$ 3.750,00. Aí vai dar R$ 10.000,00 menos R$ 3.750,00, R$ 6.250,00. Aí você pode trabalhar fazendo outras operações. Isso pode ser bem utilizado para fazer casamento de caixa. Léo, como assim? Vamos supor que você depositou aqui os R$ 10.000,00, mas no próximo mês você vai depositar mais R$ 4.000,00. No outro mês você vai depositar mais R$ 4.000,00. Só que você está só com R$ 10.000,00 aqui. O que eu posso fazer? Olha que estratégia bacana. Eu posso fazer aqui a venda de put, aqui para 9 dias. Vou casar ali com o próximo mês, 30 dias, que eu farei outro aporte. Posso fazer mais uma venda de put. Depois, 60 dias aproximadamente, que eu farei outro aporte. Posso fazer outra venda de put. Está aqui. Qual é a margem que ele vai exigir? R$ 7.257,00. Você está ganhando R$ 391,00. R$ 391,00, dividido por R$ 10.000,00 que a gente está falando. Você está ganhando 3,91%. Uma taxa adiantada sem nem mesmo ter o dinheiro ainda. Só utilizando a margem da corretora. Obviamente que você tem que casar isso daí, porque se você tiver que comprar a ação, você está fazendo o quê? Você está fazendo casamento com os aportes para não ficar alavancado. Então, isso daí é bacana, principalmente para quem tem um cronograma de aporte. A gente está fazendo casamento com os aportes 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 com os aportes